Música São duas horas de aula por semana, mas as crianças se pudessem passariam um dia inteiro jogando vôlei. O Wallace tem apenas seis anos, adora futebol, mas está encantado com as aulas de vôlei. Tanto que ele pensa até em dividir a paixão pelos dois esportes. De manhã eu vou jogar futebol e de tarde eu vou para o vôlei. As aulas fazem parte da segunda edição do projeto Viva Vôlei, uma parceria entre a Confederação Brasileira de Vôlei e a Prefeitura de Maceió. A CEMEL entra com recursos humanos, profissionais e o local, e a CBV com os materiais esportivos, com o curso de formação dos professores e estagiários que trabalham nesse projeto. E com isso a gente atende crianças de 7 a 14 anos. Um avanço muito grande, porque elas não tinham noção de como fazer um saque, fazer um toque. E isso a gente já começa a trabalhar com elas e isso já é um diferencial na vida delas. O projeto atende cerca de 100 crianças em quatro turmas. Todas elas moram aqui na região próxima ao ginásio. E para participar do projeto só existe uma exigência, que eles estejam matriculados em uma escola. E as aulas de vôlei estão melhorando o rendimento dos alunos nas aulas da escola. A Luciene é mãe do Wallace e da Evelyn. Ela confirma que depois que as crianças passaram a praticar o esporte, as notas deles na escola melhoraram e muito. E agora eles acordam cedo, vêm para o vôlei. Quando eles chegam em casa, pegam o caderno e vão fazer a tarefa. Então eu acho que por isso, deviam acordar cedo, ficaram mais ativos. De manhã eu não fazia nada, não estudava. Agora eu venho para o vôlei e fico mais incentivada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí